Muito bem, a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, criou vários conselhos importantes. Que nem você vê o Conselho Municipal de Saúde, essas coisas não existiam antes da Constituição, mas isso do Conquista da nossa Carta. Um deles, de âmbito nacional, é o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, cujos integrantes tomaram posse dia 3 agora. Eu vou falar com a senhora Santana, presidente do Sindicine, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos da Indústria Cinematográfica, e que tomou posse porque, curiosamente, e nem tão curioso assim, o governo anterior não deu posse aos conselheiros. A posse veio acontecer agora dia 3. É porque o governo anterior era autoritário, o governo atual é democrático, só por causa disso. Sônia, o que esse conselho faz, qual a importância dele, qual a representatividade dele? Bom, muito bom dia, Franzin. O conselho, primeiro, ele é constitucional, por isso ele não foi extinto. Ele tem como base o apoio e as informações também para os congressistas, provocados, sejam pelos deputados, pelos parlamentares ou senadores, também como pela sociedade civil. Ele é composto de 13 participantes, tendo representantes trabalhadores do audiovisual, do rádio e TV, do jornalismo, e também dos artistas. Além da sociedade civil, como um todo. Existe engenharia de projetos, engenharia eletrônica e outras funções. Houve tentativa de eliminá-lo realmente, como diversos outros conselhos foram eliminados naquele desgoverno, mas como o conselho de comunicação é constitucional, ele não conseguiu realmente extinguir. E agora a gente está retomando sobre uma nova presidência, muito ativa, e a gente quer, nesse bienio, que são dois anos, ter uma atividade histórica. Primeiro porque o momento político pede isso. Nós temos um congresso com muitos parlamentares, com pouca ou disseminadores de fake news, então é uma função do conselho orientar o congresso nesse sentido. Temos questões de violência contra os profissionais da comunicação, isso é um tema recorrente no conselho. Então nós já saímos dele com duas tarefas, duas audiências públicas que serão, que serão no próximo encontro, que é uma vez por mês, que serão objeto já de uma audiência pública, que é a violência contra os trabalhadores da comunicação, e também sobre inteligência artificial. A inteligência artificial terão vários eventos, porque para cada setor que se olha, ela tem um desempenho, ela tem uma intenção de trabalho. Então a gente vai acompanhar durante esses dois anos todo o processo da inteligência artificial. O novo presidente é bastante ativo, e eu acho que a gente vai poder fazer um bom trabalho ali, como orientação e principalmente como discussão com a sociedade. Ele é televisionado, ele é ao vivo, então isso é bastante importante, ou seja, desde participação na sociedade civil, em questionamentos, em pedidos, de esclarecimentos para o conselho, a gente está lá para isso. Essa ideia de fazer ao vivo é boa, por quê? É a própria comunicação se realizando no momento em que o fato acontece, ou seja, é o durante. Agora, Sônia, se reúne os conselheiros, tem as pautas, tem os temas, se debate, se tira lá um documento, e esses encaminhamentos são feitos para quem? Para o Pacheco, diretamente para ele, presidente do Senado? Diretamente com o senador Rodrigo Pacheco. Ele é o tutor mor, digamos assim, o responsável por esse conselho. Então, a posse foi feita com ele, e as atividades também, ou seja, nós somos um apoio ao Senado e ao Congresso. Perfeito, ou seja, evitamos o retrocesso causado pela não indicação dos membros, foi dada a posse, já tem pauta, já citou dois assuntos aqui, e um fato muito importante, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é simpático à ideia e receptivo. As reuniões são mensais, e sempre em Brasília ou online? Não, elas são mensais, em Brasília é presencial, existe a possibilidade, eventualmente, numa audiência, a gente usar os recursos da TV Senado, que é a que faz a transmissão ao vivo, mas ela é basicamente presencial. Perfeito, então, boa sorte aos conselheiros, longa vida ao Conselho, e que nunca mais tenhamos um presidente que desmanche aquilo que a Constituição cidadã construiu. Boa sorte.